Olá, você que acompanha o Spot Show, muito obrigado aí pela audiência qualificada. Mais uma vez, aqui na Rede NGT, vamos acompanhar os melhores momentos de Portuguesa e São Paulo, na categoria Sub-13, campeonato da Federação Paulista de Futebol. Esses meninos que vão vestir a camisa do seu time, vão vestir a camisa da seleção brasileira, vão vestir a camisa do futebol mundial. E você já vai acompanhando, identificando cada um deles aqui no Spot Show, na Rede NGT de televisão. Categoria Sub-13, falta praticamente três anos aí, né, para que esses meninos se tornem profissionais, representando aí o futebol brasileiro, a categoria do futebol brasileiro. E você já vai identificando cada um aqui. E na emoção e na narração do Paulo Soldati, vamos acompanhar os melhores momentos do primeiro tempo de Portuguesa e São Paulo, na categoria Sub-13, campeonato da Federação Paulista de Futebol. Ó, não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do recadinho da Contes, a marca do esporte. Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Contes tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja. Rua Bresser, 1134, bairro do Brás e São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Estamos de volta, visitamos aí o CT da Portuguesa. Você acompanhou aí o recadinho da Contes, lembrando que a Contes está com a promoção de uniforme. Você compra 20 camisas, 20 shorts, 20 meios já personalizado, com todas as estampas, o modelo que você quiser, né? Por apenas mil reais. E você compra, sim, o uniforme da Contes. Para vestir o seu time, vestir a marca Contes, você tem um descontão aí por apenas mil reais. Você compra o uniforme completo. Lembrando que é com 20 shorts, 20 camisas e 20 meios já personalizado. Você não tem que levar em lugar nenhum para estampar, já vai personalizado o uniforme para você, tá certo? Bom, tá aí. Agora vamos acompanhar tudo o que aconteceu no primeiro tempo de Portuguesa e São Paulo. Kael, aqui para falar com a gente, fala desse jogo hoje, Portuguesa. É um bom time, mas a gente tem que se impor, porque a nossa camisa também é forte. Tari, como é aquela reunião de vocês ali? Ah, é uma motivação que o nosso capitão Guilherme fala muito bem. E é isso que a motivação faz a gente conquistar a vitória. Tá aqui o Marco, essa é a camisa de número 11 do São Paulo. Hoje a Portuguesa em casa fala desse jogo? Ah, vai ser um jogo bom, as duas equipes batalharam muito e hoje vai ser um jogão. Você é aquele cara que joga mais aberto pelas pontas ou você entra ali pelo meio para ajudar o meia de vocês ali? Eu jogo mais aberto pela ponta. Mais aberto, né? É. Então vai ter muita bola cruzada nessa área da Portuguesa hoje? Sim, se nós quiser. Falar agora, saindo do São Paulo, falar com a camisa 11 da Portuguesa, falar aqui com o Wallace. Né, Wallace? Hoje São Paulo em casa, a Portuguesa vem fazendo um bom campeonato. Qual foi aquela conversa básica ali antes de entrar em campo? A gente está em casa, vamos trabalhar muito forte na semana para sair com a vitória hoje. É sempre um jogo diferente quando é um clássico assim, né? Na base é um clássico português de São Paulo. Com certeza, é um jogo difícil, mas vamos trabalhar forte aí para sair com a vitória. Falar desse jogo hoje, você quer aquele meio importante ali para que essa bola chegue no ataque? Aham, tem que fazer chegar no Ramon ou mesmo que está cruzado para chegar a bola no Wallace ou no Vitor Hugo Garcês. É isso, nós vai para cima dele. Agora, quando é um jogo assim contra o São Paulo, a gente sabe que é um clássico paulista, né? Portuguesa e São Paulo são duas camisas fortes no futebol, mesmo na base. Tem um tratamento especial para esse jogo? Não, a gente não vai aliviar não, né? A gente vai fazer de tudo para ganhar o jogo, mesmo se for para pegar a bola, né? Vai disputar, mas até o último momento para ganhar esse jogo. A mesa da posição? Cara, é o cara. É o cara, né? Não é verdade isso? É. E aí, essa bola hoje vai chegar com qualidade ali na frente para que esse pessoal faça esse gol em cima do São Paulo? Hoje é uma vitória importante. A gente veio treinando nisso, vamos fazer o possível, tocar qualidade para os atacantes e fazer o gol. Quando não der na qualidade, na técnica, vai o quê? Na raça? Vai na raça. Então, o torcedor pode esperar um bom jogo aqui hoje? Pode. Tá aí, saudade, pode ficar lá o time se você quiser. Aí o sub-13, então, os dois capitães ali no centro. Tá no número 8, ele é português, o capitão que é o Juan César, que saliu com o Dr. Scully também. O português aponta para lá. E o capitão de São Paulo é o número 3, o Guilherme, capitão do tricolê do Morumbi. Português é o Lucas, também chama Lucas o que ele é da portuguesa, sub-17, sub-13, ó. O Nicolas, o Léo, o Matheus e o Breno. Minha letra tá parecendo do Faustão, viu? O 5 na portuguesa é o Céu, o Ian, 7 é o Enzo, 8 é o Juan César, 9 é o Victor, 10 é o Ramon, 11 é o Wallace. Técnico Rodrigo, tem no banco 12, Felipe, 13 é o Gustavinho, 14 é o Vinícius, 15 é o Gabriel, 16 é o Rodrigo, 17 é o Matheus, 18 é o Alemão. É o time da portuguesa, Miranda, é isso aí. E o time de São Paulo é o Neandro, 2 é o Vinícius, 3 é o Guilherme, 4 é o Bruno, 5 é o Carlos, 6 é o Gabriel, 7 é o Tel, 8 é o Tales, 9 é o Gabriel Silva, 10 é o Pedrinho, 11 é o Marcos Vinícius. Técnico, tem Caio, com 12, Breno 13, Guilherme 14, Gustavo 15, Luca de Amaral, número 16, Micael 17, Rian, número 18, o Arthur César, Leandro Moreno. É o lado da partida aí, o José Guilherme e o Adilson Anderson, são os assistentes e o Paulo Edson é o adotador do jogo. Mas tá contando os jogadores, tá contando os atletas aí, ó. É, contando um por um, você já ganhou. É, tem que ter 11, tem que ter 11, tem cara que não conta não. E aí, já viu, eu vou te valer. É, é um profissional que você não percebe, mas conta. É, tem que contar, se ela for 12 em campo aí, quando você vê, carreira dele vai a prêmio, hein. Tá lá, tá tudo pronto pra começar o jogo de São Paulo em Portuguesa, categoria sub-13 aqui no CT, do Parque Ecológico do Tietê. CT da Portuguesa, movimentação do Bela Fala, Vanessa Lusa, que fica à direita do seu monitor. Tudo pronto! Valeu da emoção aqui no CT. E aí, a Portuguesa. Lateral, Ian, mão de bola aqui. Ian, meu, tirante, ele perdeu a bola, só para o Nico, pera, vem mesmo. Ian, ganhou o Ian. Ian, meu, tá ligando o meu filho, chama o Wallace. Vai, bora o Wallace. Vai, bora o lateral, o Wallace, cortou o modelo, fez a vida, o Wallace. Vem pra Ian, fecha no meio. Deixou passar ali, titubeou o número 5, Bernardo. Qual o número 5 da Paris, é o Breno? Vem. Breno, Lucas. Cinco portugueses, Miranda. 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 Tá sem o retorno, né, Miranda? Agora o São Paulo, Senão do São Paulo. Manilha, tira o retorno. Vem pro dentro do Minas, vai lá o São Paulo. Tenta o drible do esquerdo, lá o São Paulo. Agora o Saúl, Senão, que não é os laterais, é favorável. Olha o time da portuguesa no campo de direita, aguarda. O retorno é, Miranda. O que eu sigo na portuguesa, é o jovem? Você conhece? Brino. Domino Santana. Rasga o leão, tira o goleiro, meteu pra fora, agora saiu. Miranda. Daqui a pouco o Minas e o dia, coloca o retorno, não vamos falar conosco aqui. Vem, tira o portuguesa. Vai de novo, lateral, direita, ali o Vinícius. O motor Prado, ela se recupera o São Paulo. Fiz a falta de novo, ali no 5, o Breno, ele fez a falta de novo. Tá levantado no 7, ele é o torro. Agora o Dó, colocou o retorno, não me lembro? Eu tava te ouvindo, o problema era o micro. O único que eu tava muito longe, olha o São Paulo chegando. Olha o São Paulo, Gabriel Silva. Batendo o veneno da portuguesa. Qual é o 5 da luz aí, na sua lista? Brino e Lucas, é isso? Olha a letra de Faustão, viu? É Breno, é. Breno e Lucas. Breno e oito. O que oito? O que é o Bruno e Lucas? Na luz é o número 5, a falta, a batida. Abateu fácil, o número 4 da luz, aqui é o Matheus. Bota a jogada ali pra mim, rapaz. Dá fogueira pro Lucas, hein? Dá fogueira pro Lucas. Perdeu o lance, ele não toma o São Paulo. Ganhou o tricolê, vai bater de dentro, não é grandeada. Não, tá impedido. Tá, fora de jogo. Bandeira tá chassado pra cima faz tempo ali, o Bandeira do Rio. Vamos lá, Ian. Se manda o Ian. O pessoal joga aqui o Wallace. Tocou de volta o nome de Ian. Enzo. Perdeu o lance, retorna o São Paulo. Agora o tricolor, se manda o número 10 ali baixinho, que é o Pedrinho. Foi derrubado o Pedrinho. E foi faz. Recebe, domina a ponta, a gente vai dominar, vai cruzamento. Levantou na área, subiu, cortou o Tio Liza da Liza. Essa bola, assim. Caiu o legal, o número 10 ali, que é o Bremão. Recebe de novo o Rabão. Rabão fechando o meio pra Enzo. Olha o Enzo, o jogo número 7 hoje. Aí o Enzo, que jogou o 8 no jogo passado. Fica pra Matheus, o número 4, cortou o legal, Matheus. Viu de bater lá, vai aqui o Ian. Vai embora o Ian. Bande o balão, Ian. O Ian tocou por baixo, eu não deu, né? Ficou para o São Paulo. A brigada no meio de campo, o voluntário número 5, o Bruno Lucas. O 6 é do Victor. Ganha, Victor. Trabalho atrás com o 16, o Gustavo Rodrigo. Estão jogando o Rodrigo XVI, hein? Eu estou no lugar do lateral direito, o Nicolás. Não joga o número 2, Nicolás. É o Martinho do São Paulo. Se manda aqui, o centroavante número 9, Gabriel Silva. É o Gabigol do São Paulo aí, ó. Olha o Gabigol, chuteiro azul. Pedalinho o Gabigol perdeu. Não é você, Ades, você está aí? Não é você, Ades aí. Quem? Esse menino está pedalindo com a bola lá mesmo, Matheus Cantê. Não é você, Ades, está onde? Vou conferir ele, daqui a pouco. O Gabigol bateu o escanteio, essa categoria já é normal. Tentou a puxar com o Zagueiro, vai bater o bloco ou bateu o cartão goleiro? Bateu bem o brilho, número 4, cartou bem o goleiro Lucas, não teve troco, viu? Não teve troco, bateu fraco de pé direito. E o goleiro da portuguesa, o Lucas, só pegou e já pôs a bola em jogo 0x0. Categoria sub-13. Abençoou o Maurinho, ela cortou, o torno adivinou o tiro do São Paulo, ganhou o número 7 hotel. O hotel fechou no meio, tentou o drible do Vesquedo, lá ganhou o Marcos Vinícius, recuperou o dinheiro ali, o Grabão. Três dedos, o Grabão bateu, mas bateu no zagueiro, pegou no peito do Bruno. Opa! Foi o gol do mar, número 8, da portuguesa, com o César. Feio, hein? Feio, pode ser divertido. Ele pode advertir o jogador se ele quiser, só pedir calma. Ele ganhou um metro ali, o Ramon. A terceira ele não durou, hein? Vai na mão pra batida, Enzo tá na área, o Wallace também na área, o Juan César na área. Levantou o cruzado, tá lá também o Victor, bora ver que ele brilhou. Leve compõe, botou na área, tira o zagueiro, afasta o capitão do time, tira a vacina do perigo vivo. Botou o problema, termitivo na portuguesa, corta o zagueiro, não tira de cabeça pro Matheus. Dome, ele foi, segura, ele segurou, ó. Ele segurou, agora cometeu a falta em cima do João Netales, vai tomar com a falta. Vem de novo, São Paulo. Esse é o Grabão. Vai com ele, Matheus. Vai chegar o Matheus. Aí o Grabão dominou, pisou na bola, dominou. 0x0, seu pai do portuguesa. Nossa, que reposição de... Jogados do primeiro tempo, vai vir São Paulo. Aí bateu do primeiro, nossa senhora. Os cinco carlinhos pegou a bola. Sabe, meu querido? Bateu de rastelo, rapaz. Deu uma rastelada na bola. Ele tentou de chapa, né, pra pegar o goleiro louco antes de surpresa, mas aí a chapa dele saiu chapeado, saiu errado. Quentes. É, saiu Quentes, pro outro lado. 0x0 o jogo, categoria sobre 13. E olha o Vitor. Portou, mudando o Vitor, recupera. Vem de novo, tio, na portuguesa, recupera com o Ramão. Ramão brigou, perdeu. Ganhou o São Paulo, ganhou o São Paulo, ganhou o São Paulo. Recuperação do lateral, vem embora, se mandando aqui, lá, ponta, direita, o Vinícius. Passou na bola, beleza, o Vinícius, vai virar o Wallace, vai virar o Wallace. O Vinícius é baixinho, o Ramão vai ter uma velocidade danada, lá, pela direita. O Wallace levanta, o outro lado da força levantou, gente, saiu com defeito. Atire de meta, pro time do São Paulo. Escanteio. Bateu no cabra ali, escanteio. Escanteio, vai bater o camisadero, a portuguesa. O Ramão. O Ramão bate, vai pro cabeceiro, o Léo e o Matheus. Léo e o Matheus. Bateu o Ramão, levantou, fechado, subiu, passou por todo mundo. Ele chegou, tocou na bola, quase, puxou na bola o Vitor e o Matheus. Catou o goleiro. Pornalena do Vitor e o Matheus na bola. Ocupado de novo, o time da portuguesa. Que tuve tá saindo, agora vai virar a esquerda, vai pra Ionha, dominei, tem uma esquerda. E o pão de aqui atrás. Até lá pro time do São Paulo, recupera o tricolor. 9 e 40, quase 10, cravado, jogado esse ano. Primeiro tempo do jogo, então 0 a 0 pro do São Paulo aqui no CT. Olha o São Paulo. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo. Olha o Carlos, domina, fecha a minha esquerda, para o jogador. Vamos, na minha esquerda, o Matheus. Tem a minha na ponta, chama lá, Gabigol, lá, chutei na rua. Olha o Gabigol, cortou o meu dedo, Gabigol. Olha o tremendo, com a minha, tira, viu, César. Olha o Juan César, olha o Juan César brigando. Divide ganho pelo ferro do time da portuguesa. Tentou levantar, botou muita força do 16, gostado do Rodrigo. Da Rede Brasil, é repetido na NGT, também. Pô, que legal. Olha o Enzo, deixa eu avisar o seu joaquinho, seu joaquinho, seu joaquinho, vai passar na televisão. Vai, pode avisar. Aí, tá lá, tira, quatro, né. Quartilha, cabeceira do São Paulo. Olha o Gabão, bate, Gabão, bate pro gol. Olha o Gabão, pelo alto, tá vendo como pelo alto ninguém pega? Nessa categoria, o cara já toca no pelo alto. Se vem chegando profissional, ele já toca por baixo. Não adianta. Olha o Gabão. Ele, ele faz a diferença, hein. Por isso que ele nos é 10, hein. Faltou legal o Zagueirão, foi bem no lance ali, o Zagueirão Leal. Briga de novo, lá, tentou a jogada, foi derrubada, foi derrubada, vai tomar como não conseguir. Ganha o São Paulo. Sobe o Zagueirão, corta, tira ali atrás, número quatro, que é o Matheus. Vem aqui do Ian, Ian Correio. Ian chegou na vocação, agora foi competido no São Paulo. Doze minutos gravados, jogados do primeiro tempo do jogo. Tá 0 a 0. Olha o São Paulo. Agora o Pedrinho. Abriu pela esquerda. Vai chegar lá o Rodrigo. Não conseguiu domínio. Outra vez o São Paulo. Toque lindo pela esquerda, o São Paulo encostou por dentro. Relou no meio, trava ali, um time dali. O Gabigol faz o barbarizão ali. O Gabigol é barbarizão na linha, minha. E o pessoal pediu falta ali, que não houve. Vai bater só o lateral, a equipe do São Paulo. O barulho também deu voltar. Vai pela esquerda o São Paulo, tenta jogar do lado esquerdo. Pedrinho tá lá, corta o zagueiro. Tira bem ali atrás o Rodrigo. Meteu pelo escanteio. É o escanteio pro São Paulo. Pela a barulha do motor cruzado. Nossa, zagueira é zagueira, não adianta, né? É, tentou de chapa de novo, né? O Bruno tentou de chapa. Saiu errado. Brilho, a verdade, também, tanta coisa que tem a falta. O Breno e o Lucas perdeu a chance de marcar o gol. Ah, ele tentou um pênalti que não houve, e aí perdeu a chance de marcar o gol do São Paulo, né, saudade? É, adiante, o jogador número 9, que é o, aliás, o 8, é o Tales. Aí, ó, Tales, o Bicólico, jogando o Bruno Lucas. É o Breno, do outro lado pra frente. O 28, o Breno, porque é Breno, só o Breno. Saiu do que o goleão fez, fácil defesa do Leandro. Vai mais, Breno, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o lateral, olha o Bido e doce também, lateral, você viu? Saiu do dele? Mano, abre o Zabão. Fecheu no meio. Vitor, derrubado. Derrubado ali, Vitor. Falta, falta, falta pra portuguesa. Daí é perigo, meu dia. É, uma falta perigosa contra o goleiro do Leandro do São Paulo. A falta no Vitor, tá esperando ali tranquilamente o camisador número 10, o Ramão, que deve bater de pé direito. Essa bola, tá lá preocupado o goleiro Leandro. A falta é perigosa. E aí, Ramão, quem bate? 14, 40, quase 15. Ramão, né, batido? Tá, tanto o goleiro Leandro. Ramão, pode ser o primeiro gol da portuguesa. Ramão, né, batido? Passando a barreira, um abraço. Ramão, bateu pro goleiro. Ah, fraqueiro, Ramão. Nossa, o goleiro soltou aí no leandro, rapaz. O goleiro foi lá e pegou. É, ele bateu pra direita, ele tentou o ângulo, mas aí ele bateu fraco, né, saudade? Fraquinho, passou da barreira, mas passou nas mãos. Ela se ganhou, bateu, travou, saquei, ele tirou tira da casa da face do Brinho Vivo. O Pedrinho ganhou. Toma ele e compra, dá pra ele, Pedrinho. Botou o Gabigol pra goleiro, sai do Lua e Lucas. Vai somar de vidro lá, o Breno. O Breno chegou, chegou pra goleiro, o Gabigol feitou. Breno deu bote, cortou, legal, o Breno. Saiu jogando lá, o Breno. Aí o Breno chutou pra frente, estravou, jogou, ele bateu no pé. 16 minutos do primeiro tempo. Esse é o Enzo. Botou pra goleiro, o Vitor cortou o zagueiro do São Paulo. Aí, Enzo, briga, Enzo, de novo. O São Paulo ganhou, botou pra goleiro aqui o time do São Paulo na direita. Vai goleiro naquele mês, aqui o jogador do São Paulo, Marcos Vinícius. Chegou lá fácil, exagirei o número 4, Matheus. Ele marcou a foto no Matheus. E quem deu foi o Bandeirinha. Um puxou no outro ali também, né? O Vinícius, Vinícius Nunes. Vamos lá, Enzo, o Minimal Enzo. Foi empurrado. Pedro empurrou ele. O Evaduio Pedrinho em cima do Vinícius. Sadate. Oi. Foi Tano Zelo, problema do Breno. Aí o número 5, o Breno, o Lucas. Saiu com o Bandeirinha no Tano Zelo. Tano Zelo. Botou o Matheus, o nome do rebote. São Paulo, o Atlético de São Paulo. Vinícius. É, botou pra goleiro, cadizou. A bandeira já deu, mas ele cortou o Luiz Vinícius. O Luiz Vinícius estava ali. Atentamente o Bandeirinha aqui. Já levantou o instrumento, Paulo. Tem impedimento. Entra aí. Tá aí o 14, nosso visor pra você já. Tá aí o 14, que é o Vinícius. O Vinícius. Vinícius Nunes. Vinícius Nunes. Vinícius Nunes, portugais, Martins. Esse é o número 4, o Matheus. Bateu, bateu. O corte é feito lá no meio. Minutos, né? Pra terminar o jogo. Tá certo. O meu menino vai embora, se manda ali, tem jogo na portuguesa. O Henrique vai jogar na abção do Juan César. Mandar pra legal, Juan César. Corta a luz no meio. Chama o lateral, vai embora, se manda de baúva. Vai cruzar, levantou o lado. O Wallace de cabeça, pegou, pegou o Wallace. Não, Wallace. Olha o Zabate, buscou o ângulo, mas testou mal, meu dia. É, ele fez tudo certo. Abriu os olhos, olhou onde tava o Leandro. Mas aí na hora dele tocar, ela sai um pouco pra esquerda. Pra direita do Leandro e sai pra fora. Já repôs a bola no jogo, o São Paulo 0x0. Lá menos muito, perdeu, ganhou o São Paulo, tomou. Ih, condição legal, Pedrinho na velocidade. Ganhou o Pedrinho, vai embora o Pedrinho, vai chegar o Léo. Chega o Léo, chega o Pedrinho, vai o Léo. Brigou o Léo. Pedrinho chegou, ganhou o Léo. Anda o Pedrinho, domina o Léo. Léo dá o bote. Centro, Léo. Já queira da Léo, Léo, hein? Vai levantar o São Paulo, não vai ter o lado. A corte é feio do time, o Zaguirinho afasta peso. Abriu, bateu o Léo, 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 bateu o Lucas. Vai bem colocado o Lucas, Miranda. Tá do pé direito, bateu, mas bateu o fraco. Bem colocado o Lucas, já repôs a bola em jogo. 0x0, São Paulo e Portuguesa. 22 minutos, oferecimento da Contes, a marca do Esportes. Conte com a Contes, a marca do Esportes. K2O, ZMTV, o site da Contes. O abraça, 11h34 do Braz. Ramon, o centro amante Vitor. Simão da Luz, não vai cruzar. Trava o zagueiro, chegada providencial. Muita para fora, a bola saiu. E a lateral favorável ao time da Portuguesa. Vai levantar o Vinícius, não meteu para a área. Cortou o zagueiro. Toma lá atrás o zagueiro, não tira de qualquer maneira. E o perigo vivo da lição, jogando o Ian. Adãozão, Gabriel. Ele libera o São Paulo. Então ele abafa a Portuguesa. Fecha com o Ian. Volta o São Paulo. Desnou, fechou o São Paulo. Desvince o início da marcação. Olha que difícil. Ele tá guarda aberta. É o teu. Vai marcar o teu. Dominei o controle, bateu. Trava o leão. Chegou o primeiro leão. Leão domina. Aí foi tragada por trás, né? Aí o leão chegou, o hotel chegou. Aliás, o Tales chegou e fez a falta. É o número 8 do Tales, né? Ele demorou, né, saudades? Ele demorou um pouco. O 8 é o Téu, o 9 é o Tales também. O 7, aliás, o 7 é o Téu. O 7 é o Téu. O 8 é o Tales. Isso, e o 8 é o Tales. Olha, esse aí no quarto da luz, o capitão do time é Bruno. O 8 é o Téu. 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 Olha o Gabigol aí, ó. Tá no trabalho, Gabigol. Filtou, limpou, trabalhou na ponta. Domina, prende. Vê, chega ali. Ih, rapaz, pênalti. Derrubou o Marcos Vinícius. Pênalti. Pênalti do São Paulo, meu irmão. Indiscutível, né, Paulo? Ele chegou na bola, no desespero. E derrubou na hora que ele foi, tomou o corte pra direita, ele travou. O jogador do São Paulo, que tá ali caído, que é o camisador de número 11, é o Marcos. Pênalti pra bater a equipe do São Paulo. É ele, Marcos, Gabigol. Gabigol. Chuteiro azul, Gabigol. Pênalti direito. Vai dar chapada no canto, hein. Bate chapada no canto, não bate cruzado, não. Se for mais doido, é cruzado. Se for devagar, é chapado. Tensão, devagar. Chapado, correndo, cruzado. Quando ele correu, agora você sabe se ele vai bater. O goleiro tem que ensinar o sininho aí, né? Tá friamente tranquilo ali, o Lucas, viu? Toma mesmo, Gabigol. Bate chapado ou cruzado, vai. Correira é cruzado. Correira é cruzado, olha lá. No pau, direito. Correira, goleirão. Goal. 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 É do São Paulo, Gabigol. Lucas. Correira é cruzado. O cara vai dar velocidade, não dá para ele bater direto de chapa. Vai emagadinho, aí vai dar uma chapadinha no canto. Quanto só pode, indefensável. Muito forte, mais bola no canto, goleiro no outro, não sai nem na foto. Como é o treinamento do goleiro? Para ver se o treinador de goleiros treina o pênalti e fala para o goleiro, olha, pé cruzado, a probabilidade é de 90%. Pode pensar você, mas você vai bater o pênalti. Você não bate melhor cruzado do que chapado? Evidente, né? Então, a pena é correr no cruzado. É correr no cruzado. A chance é muito grande. É, exatamente. O cara vai bater chapada, aí tudo bem, perdeu, mas tem que ir, rapaz, agora vai vir expulso, hein? Você mora amarelo, vai tomar amarelo. Tem sorte de ser substituído, porque ele bateu, tem que trocar. Não, não, ele vai ser só divertido com cartão amarelo. Então, mas aí foi pouco para ele, hein? Era portuguesa, mas foi muito pouco. Ele largou a bola notadamente, o Matheus. O Matheus tomou o jogo aí, ó, 27 e 40. É 30. Não, não, não. Domingo de fora da esquerda, aqui no meu soltar com o Marcos Vinícius. Cortou o momento, vai marcar o tempo, bateu direito, vai lá fora. Quase, quase que o Tales faz o ganho do time do São Paulo. Pedrinho voltou, não, não. De volta, de volta aí com o Esporte Show, você acompanhou o primeiro tempo. O São Paulo vence pelo placar de 1 a 0 na categoria sub-3, gol de pênalti. Português aí que estava bem no campeonato, mas deu uma bobeirazinha ali, pênalti dentro da área, falta dentro da área, falta dentro da área, é pênalti. E o São Paulo já vence pelo placar de 1 a 0. Você acompanhou o gol aí com a narração e a emoção do Paulo Sodati, essa rapaziada boa de bola. Vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com os melhores momentos do segundo tempo de Português e São Paulo na categoria sub-13, campeonato da Federação Paulista de Futebol. Vamos lá daí, que é rapidinho. Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Contes tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja. Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Está voltando por aqui. O que foi falado lá, 1x0, o gol de pênalti, vocês estão vencendo aí o primeiro tempo? A gente não entrou muito no jogo ainda, mas nesse segundo tempo a gente vai se impor mais e sair com a vitória. O que é que joga ali naquela zaga ali? O que é que está acontecendo ali que não está conseguindo chegar? Ah não, a gente deu um apagão um pouco aí no meio, mas a gente vai sair melhor agora. Métro de altura, categoria sub-13, capitão da equipe, zagueiro, 1x0, o que foi falado ali no banco, segurar o resultado ou vai para cima da portuguesa? Não, vamos tentar ir para cima, né, que eles estão atacando muito, então vamos tentar trabalhar a bola e não ir para cima deles. Qual foi o erro que foi conversado no banco que vocês têm que acertar agora no segundo tempo? Marcação e a gente está dando muita bola para eles, vamos tentar trabalhar mais essa bola para ficar mais com a gente e a gente conseguir atacar mais. O Ian, o Ian, o que foi falado no vestiário, 1x0 São Paulo e a portuguesa agora tem o segundo tempo inteiro para pelo menos empatar? É, a gente precisa ter mais calma, porque o meio deles está ficando bem vazio mesmo, a gente está jogando mais pelos lados, a gente vai tentar jogar pelos meios e enfiando as bolas pelos fundos para conseguir virar esse jogo. São Paulo à direita, portuguesa à esquerda, 1x0 São Paulo, gol de pênalti. Gabigol bateu com profissionalidade cruzado. Valendo a emoção, começa o segundo tempo. Esse é o Pedrinho, volta com o Guilherme, contando o time. Outro, o Dambi, que na velha velha se vacilou. Puxi, que na velha, o Zagueiro da Portuguesa deu contra o ponto patrimônio, corta lá e traz o Léo. O que deu para você guardar para ele? Vai brigar agora ali o Ramon, o Ramon ganhou, o Ramon cortou por dentro, vem o Ramon. Corta a tela, vem para a Gabigol, voltou para a tela, vai levantar a tela. Fica para o Léo, o Léo tira. Recupera a jogada lá atrás do Vinicius. Fecha no meio do domingo, tenta a puxeta no bolo, número 5, gostava que é o... Dá a puxeta no bolo, número 8, gostava que é o Rui César. Vai brigar o Dramon. Empurrou, sargeou pelas costas ali, o número 7 e tal, para passar ali o Guilherme. Ficou para o Bruno. Virou para o lateralzinho lá o Vinicius. Baixinho, baixinho o Vinicius. Botou para a quadrilha, mas vai sair do gol, Lucas tranquilo. Vai fazer defesa. Primeiro minuto do segundo tempo, vai sair do São Paulo. Quase mais para o Ian. Tenta de cabeça na portão do Ian. Carimou o jogador do tricolão, saiu na tela da portuguesa. Ian bate e chama na esquerda, buscando na esquerda o Wallace. Tenta o drible do Anderson, P.L. de Rico, para a jogada da tela dele no dois inícios. Domina de novo as águas da portuguesa, falta. A falta foi marcada em cima do número 4, Matheus. Aí para começar a falta de 1 da portuguesa, tem que bater rápido o P.L. por 1 a 0. Letra com o Mário Rodrigo. Vai virar aqui na direita, viu? Mário Rodrigo, Vinicius, corte a fila, tira, Gabriel. Vai embora, Gabriel. Chegou primeiro, né? Faria pouca minha opinião primeiro. Esse é o Carlinhos. Virei buscar a tela dele, tem que ter o Vinicius. O cruzamento é feito. Pediu a falta, ele marcou os pirãs. Vantagem. Como ele teve a vantagem, ele marcou a falta no número 4, Matheus. Mutel. E a falta aconteceu, Miranda? Aconteceu, só que ele esperou aqueles dois segundinhos até outro jogador pegar na bola, que não foi do São Paulo. Ele marcou a falta, tranquilamente vai bater lá de perna direita. Ajeitando a bola lá, o cabelo do número 5, o Theo, né? O Theo, o Theo, o 7. É isso aí, o Theo, o 7 na bola. Ajeitando o Babatino. Mas tem também o Thales colocado, né? O Theo não, hein, o Theo, o Theo, acho que está o camisa número 5 do São Paulo. É, o número 5 mesmo, o Carlinhos. Mas é uma numeração. É, o Carlinhos, rapaz. Eu vou tirar por causa do tamanho dele, né? O tamanho dele, a numeração da camisa do São Paulo é brincadeira, né? E bateu o Thales, ó. Gol! Do São Paulo! Pelo alto não tem jeito. Thales, mete o gol. Do São Paulo faz o segundo gol. Bateu de surpresa, todo mundo esperava o Carlinhos, mas bateu, bateu o Thales de surpresa ali e fez o gol. Eu acho que ele viu um pouco o Lucas adiantado. E aí ele deu aquela chapada por cima, no alto, no canto. O Salah, sem chance, por o Lucas, que tentou chegar na bola, mas quando ele chegou a bola já tem entrado um golaço na categoria sub-3, na Federação Polo de Futebol, aqui no Centro da Portuguesa. É do São Paulo, é do Thales. Mais um gol aqui no Sport Show. Thales, 2x0. Gabigol marcou, 2x0. Thales marca, 2x0. Não deixou o cara, não deixou o cara. Não deixou o cara, não deixou o cara. Não deixou o cara, não deixou o cara, não deixou o cara. Não deixou o cara, não deixou o cara, não deixou o cara. Não deixou o cara, não deixou o cara. Rola para eles até dentro dos inícios Brilho é grande, o novo Enzo Trabalha aqui atrás, abre ele ao Leão Esse é o Leão Olha o Leão, cruzou, botou para o Gorila e o Alassi Muito forte, né? Agora faz para o Murilo Sai do gol, faz fácil, defesa ali o Murilo Agora sobe e cabe atrás com o Matheus Matheus gira Brilho é o Alassi Brilho é mal, recupera o São Paulo Carlinho chutou, tira Matheus Ian, Flamengo Ian, se manda Ian Vai cruzar, cruzou o Alassi O Alassi vai surgir o Murilo É do gol, faz o Bebeza Aliás Leandro, né? Leandro é o goleiro do sub-11 Leandro é o goleiro do 2013 Leandro saiu bem agora aí, Leandro Ah, saiu bem, só que o Alassi também Ele demorou a chegar, né? Quando chegou, já chegou o Leandro primeiro Já depois da bola, jogou a Português Opa, contou com a mão no final de Lourdes Vinícius É Leandro e o Vitalos metam o goleiro lá de esquerdo O time do São Paulo, quando ia pra jogada ali o Gabigol E perdeu o passo, perdeu o compasso Joteirinha azul do Gabigol inconfundível Olha essa batida É Olha, o Guilherme virou A Brigadinho também é jogada no meio do Caminho do Gabigol E aqui o Alassi toca a bola, a bola ficou precisando de São Guilherme Capitão do time do Guilherme virou com o Vinícius, Vinícius não voltou Eu acho que só tem ela mesmo, viu, Sarat? A bola vem pro time da Lusa Chega brigando aqui atrás da sua perna, agora tocou na bola e saiu o Senabano off Tá aqui, mano, eu não vi, maluco Ei, Heranda Cai em cheiro aqui, ó Tem o quê? Agora tá ótimo aqui, olha aqui Ótimo Agora tá bom Tá sentando, vai dormir A prevenção é sentado Devido, jogando atrás do Gabriel Lateral, Gabriel Batona, na saúde lateral, favora, batida portuguesa 2x0, São Paulo vai vencendo aqui no Centeno Parque Ecológico Sub-13 Chamou o Alassi Vai mudar a portuguesa O Alassi prende, vai mudar a portuguesa Olha o Alassi trabalhando meio, cortou ali o Calinhos Recobriu o Pedrinho, vai embora o Calinhos, ganhou o Calinhos Rasga o Zagueiro Matheus, o Bico do Bairro Matheus Vai correr o centroavente da Lusa, dá pra buscar a jogada o Vitor Mas não consegue alcançar, na bola saiu o Sinatino, né, então Ah, agora começou o jogo O de falta Olha o Lateral Brito e Vinícius Temos a jogada na parte do time da Lusa Ganha de jogada, Ramão, Ramão, manobra, trabalha, Ramão Vira no meio, missão jogada aqui no Centeno Vitor Chega brigando no Vitor, encostoado com o Juan César Vai dar a bola, o Atalhos cometeu a falta ali, mas tu marcou A falta em cima do Rio, o César na falta da portuguesa Vai ter alteração do time da Lusa Vai entrar o Camisa 17 Vai entrar o 17, Matheus E vai sair o Camisa de número 7 Vai sair o Enzo? O Enzo Rapaz, o Enzo é muito bom, hein Pois é, mas é a opção do técnico, né Ó, o lateral pela esquerda, a portuguesa bateu a mão Reiteral Recupera o São Paulo, o Carlinhos Briga Lusa, rico pela portuguesa no meio Abriu com o Rubens César, vindo na ponta direita Foi tornado, antecipou o Gabriel, cortou o Gabriel Lançamento é trans, amazônico lá na ponta direita No São Paulo Chega Matheus, briga, ganhou o Matheus Segura, o cara segurou o Matheus, pô É, e aí ele apitou Vai entrar o 17, Matheus, a terceira alteração que faz o técnico da portuguesa Três alterações do técnico da portuguesa Vai de novo o time da Lusa Fechando o Ramão, Ramão domina, Ramão domina Nossa, Ramão, deu um passo ao contrário, Ramão Bora sair o lateral do time do São Paulo Não conseguiu devido ali o Vinícius É, sai Fechei por dentro, Carlinhos Abateu pro gol, Carlinhos, uma bomba pelo alto Da trave Voltou, dominou, tá fora de jogo Tá fora de jogo Bateu pro gol, Gabigão, tocou ele a gol Gol Do São Paulo É, mas no primeiro lance Vi que tava jogando lá, jogando o São Paulo Mas o Gabigão aproveitou, meteu pro gol Fez o segundo, deu o terceiro do São Paulo Três para o São Paulo Zero bola da portuguesa, Gabigão A paulada na trave, quando a bola retornou Assim, assim É 3x0 a equipe da portuguesa Dois gols do Gabigão O Gabigão Teve culpa dele no Gabigão A defesa parou Ficou esperando impedimento, que não houve No primeiro lance, achei que tava um perigo Aí o Gabriel rasgou, tirou ele dali Agora sobrou o botão Achar a defesa da portuguesa também achou Todo goleiro rebate, tem que ter dois jogadores ali De arredo, não é claro? Tem que ter dois jogadores Mas não deu tempo de contar, né, senhor? Só um, mas o primeiro marcou, né? Olha lá, Francesa Não marcou, né? O primeiro Francesa Não conseguiu domínio número 9, Vitor Aí, bora o Telso Vindo lá na direita o Telso Saiu Saiu com bora e tudo E aí, 17, gostar da portuguesa O Laquiel Mateus Foi no meio Domínio ali, Francesa Olha o irmão Foi dividido Vai subir aqui o Wallace Tá 3x0 a São Paulo O Wallace chegou Vem brincar a São Paulo Vem o tricolor Domingo o capitão Guilhame Saiu, Marcos Vinícius Agora Agora vai entrar o camisa de número 15 Seja identificando os meninos Vai sair o camisa de número 7 De São Paulo O Tel vai sair Vai sair o Tel Não, vai sair o Tel agora Não, isso não é o Tel não É? Pelo menos é o que ele apontou aqui Vai entrar o camisa 16 do São Paulo E é isso aqui que sai o Tel mesmo Tel Então, o cara abre o lance lá Vem o Marcos Vinícius Do lance que estava impedido Que o Aretano E agora entrou o camisa de 16 16, o Lucas 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 do Amaral Só o Luca É o Luca do Amaral Só o Luca Não é o Lucas É o Luca É o Luca É o Luca, veludinho Igual o Matheus entrou no... Olha o Vinícius baixinho, olha o Vinícius Levantou o Vinícius Botou a bocadilha no meio É o Pedro Vinícius vai chegar Chega lá O primeiro chegou o zagueiro da portuguesa Contou Esse é o Matheus O Matheus O Matheus Vai não impedir o Luiz Aperta o carniz A marcação O Matheus faz a finta Roda o momento Chega na banda Encostou Jogando para Vinícius E o Vinícius tocou nas plantas Tenta para o Wallace O Wallace briga Ganha o Wallace Com o meu caderno O Wallace Vai embora o Wallace O Wallace Pensa para ele Contou o Wallace O Matheus Faz a finta Faz o corte Por dentro Chega a brilhada Do Gabriel Ganhou o Gabriel Botou o Pedrinho Para o Gabriel Na esquerda Vai embora o Pedrinho Fecha o momento do Gabriel Tocou para o Gabriel Condição legal De sua maneira Gabriel tocou para trás Errou Gabigol Gabigol Bicicleta Gabigol Que isso Gabigol Que isso Gabigol Desgobou Meteu para fora É ele tentou Quanto de jeito Errou na primeira Tentou de bicicleta Ia ser um golaço Mas passote do goleiro Lucas Passado do goleiro Lucas Ela foi para fora Vai sair baixinho Vai sair baixinho Vai entrar o camisa 13 São Paulo Com o resultado De 3 a 0 Está aí colocando Todos os meninos Para jogar nesse jogo Pode para o time inteiro Igual fez no sub-nose Ele está na nova Quarta Matheus É o Gabigol Que está lá Para a chuteira azul Dele É o Gabigol É o Gabigol Chuteira azul Mandou sobre ele E o Gabigol Barbarizando Lateral Mas é da portuguesa Ele queria barbarizar Também o ato da partida Mas aí não deu O Gabigol Elas teriam azul A única chuteira azul Que tem Para identificar fácil Olha lá o Matheus De cabeça Olha aí Terminou ele de novo Ele Manoel Vai trabalhar Chama ele meio Tomou uma por trás Agora Tem dois garotos Aqui pronto para entrar O do lado da portuguesa E do lado do São Paulo Valdezé sete Olha lá Está caído Olha lá Vai ficar caído Olha lá Agora se trabalha no meio Mandeu seguir Juan César Toca para trás Juan César Toca para trás Juan César Vai levantar Não Juan César Para fora Está caído O jogador de São Paulo Está caído O jogador de São Paulo E vai ter alteração No estilo do tricolor Vai sair o camisador Número nove Do tricolor O Gabriel Gabigol E vai entrar O Alex Não Rapaz Quem sabe Entrou o Rian Acho que é a última Substituição Do São Paulo Vai acontecer agora Tem ainda Não Tem mais um jogador Do São Paulo Se mexendo por aqui É o 14 do Guilherme 14 do Guilherme 14 do entrante Do Guilherme Vai limpar O jogador Importante O goleiro Leandro 3 a 0 O São Paulo Não perca a conta Dois gols Do Gabigol E o Nuitales Ele mesmo O Guilherme O Guilherme Vem aí Só tem ele também Só tem o Guilherme É o Guilherme Que levanta Bata no peito Ali o Vitor Toca a bola na mão Bate pro gole na mão Tentou tocar a bola Se cortou legal ali O Guilherme No meio do caminho Brilho Olha o Zagueirão Saiu petecando a bola Rapaz O Brilho Ele na esquerda Aqui o Gabriel E puxou Tá legal o Gabriel Na bola Ele não mexeu Na espinha do orçal O técnico é esperto Ele deixou o Gabriel Deixou o Guilherme Zagueiro Deixou no meio do Tales O violão de 5 carinhos Espinha do orçal Ele não mexeu não Aí o Juan César Chutou a bola Tá certo Vamos ver quem vai sair Camisa 4 vai sair É o Bruno E vai entrar o 14 Aí fechou Acabou né Só falta o Caio Agora o goleiro E eu acho que ele vai entrar Sei não Tenho meia dúvida Vai pra batida Aqui o presidente O Juan César Da bola o Juan César Bateu uma jogada Ele bateu mal Ouvir quanto Tira o São Paulo Ele teve nunca Bateu pelo Ramon Ramon O Nindelense Bateu mal Ramon Bateu muito errado Feio Feio Tira de meta Para tirar o São Paulo Ele bateu Mirou certo Olhou certo Fez tudo certo Mas não Bateu Soldado Bateu mal Só Bateu certo Bateu errado É Bateu errado É Eu descobri Que eu tava na hora De parar Quando a cabeça Pensa uma coisa A perna faz outra Aí você tem que parar Eu pensei Vou meter naquele ângulo E aí você chuta Lá no meu eucalipto A bola que tava Eu não ganhei Ela assim Chega brigando ali Tanto que não joga Número 14 Gostado Vinicius Meu jogado grande Gabriel Olha Gabriel Aí ó Eu tomei Obrigou ali Gabriel ganhou de novo Vai Gabriel Ganhou de novo Bota pra corrigir aqui Número 18 é alemão Não Número 18 é o Rião É o Rião Onde ele tá lá Olha lá Olha onde tá o Gabriel Ó Onde ele tá Ó Ó o Gabriel Ó Bateu o Gator goleiro Esse Gabriel lateral Meninosíssimo Onde bola lateral Gabriel Gator Lucas Repou a bola de jogo Ela sobe Cai aqui pro Vitor Fez a chamada Cama de gata Falta nada Caiu esquisito o Carlinhos Tal de Vitor Ele fez a chamada Cama de gata O Carlinhos caiu de costas No chão Sentiu muito Pode chamar o médico Ele que sentiu legal Caiu legal Pode chamar rapidinho Não Fala isso não 20 minutos e 40 O cara do que ainda O médico tá tranquilo Pera aqui Cegado Luca do Amaral Recebe o goleiro Trava jogada Leão tira Retoma direto O time da Lusa Ganha ali o Rião Vem na esquerda O Gabriel do Itá Tocou errado Leão cortou Apertou direto Ganhou o Rião Recebeu Olha o Rião Rião cruzou Corta a zaga Tira o Rião Agora o time da Lusa Tenta o drible Corta o Luca do Amaral Chegou o Luca brigando Tentou tocar a bola Pra esquerda Apertando a portuguesa Ali com o Mateus Chega o Mateus O Mateus da Zaga Também cortou O irmão bateu Marro na mão O Ramão ganha O Ramão ganha O Ramão ganha O Silêncio no Ramão Marro na mão Olha esse aqui pedindo O Ramão Tocou o Ramão Tocou o Ramão Olha esse que tá fora de jogo Tá subiu o Bandeira aqui Tá fora de jogo O Mateusinho E ele Então o jogador Olha Olha aí O Mateus Grape Tô na zagueira Guilherme recebe Vem em nome Pessoal Guilherme Capitão do time Gabriel pede Abriu na ponta esquerda Vem buscar a jogada Aqui atrás Dorminou mal Aqui o Gabriel Perdeu Toma jogada Aqui na ponta Vem Lateral batido Pelo Vinícius Chega brigando O Vitor Vem com o Vitor Cruzou o Vinícius No botão na área Corta Tira o zagueirão Recupera o jogador Atrás de novo Lá o Gabriel Lá o Vencesar Vem embora o Vencesar Chega o Triang E o Jurião Fez a volta No Vencesar E a falta O time da portuguesa Dorminou Pode bater daí Direto também Vai tentar pelo alto Ele dá um bico na bola Por baixo dela 23 e 30 Quase 24 A bola ficou dentro Guarda a mão na batida Bate direto Vai bater direto no alto Ramon Capenta o Leandro Bota a força aí Com jeito Ramon Bota a força com jeito Ramon na bola Com força Com jeito Espalma Esparma o Leandro Mota o Leandro Mota o Leandro Chega o Matheus Aquele prende O Matheus domina O Matheus teve a fita Perdeu Foi empurrado Matheus Foi ele Com a guarda do Thales Empurrou o Matheus E o Bandeirinha marcou Com as duas mãos E as costas Ele empurrou Não foi só com uma Não foi com as duas Com as duas E mais um cutucalzinho Com o joelho Pois é Deu um tatazinho Por baixo ainda É Agora de pé esquerdo Vai entrar o Gustavinho Vem aí Gustavinho A próxima atração Na portuguesa Vai entrar 24 e 40 Vai para o Matheus Leandro Bate logo Vai para o Leandro Vai para o Leandro Está perdendo o jogo E está terminando Vai para o Leandro Batido Leandro Estou cruzado Subiu a zaga Chegou ali Afastou o perigo Brilho Recolar Vem Luka Da Maral Olha o Luka aí Botou para a Correira Direita Agora atingiu o São Paulo Simona lá O jogador Ilene Dominou Vai cruzar Fez a finta Parei Pensou De gol Dominou Matheus Chegou E vai cruzar Fechou O cruzamento Matheus Direto Para fora Eu estou muito A força No meu teu jeito Entendeu Saiu É Forte da bola Micael 4 minutos 4 Não, não Não é possível 4 minutos Vai que sai o camisa 9 Da portuguesa Vai entrar o camisa 13 Vai sair o Vitor É, vai sair o Vitor Vai entrar aí o Gustavinho Não O Brenner É o Gustavinho 3 é o Gustavinho Gustavinho Bueno Gustavinho Está no resino Gustavinho É tiro de Matheus São Paulo Olha o Lucas Chama o Matheus Vai Matheus Dominou Matheus Desenvolvimento do Micael Vai Mara Matheus Subiu para quem Está ali 3 minutos Ele pediu 4 Vamos lá Vamos a 28 É muito Um jogo por 25 Pois é Eu também acho Vai sobrar aqui Atrás do lado esquerdo O Gustavo Do time do São Paulo Ficou para o Léo Dormiga no barulhão Vamos com a bola Chegou o Léo E o Tales Ouvir dar o Tales Dominou Tocou no ataque Primeiro Guilherme Zagueirão Guilherme Perdeu esse moleque Olha o Guilherme Dominou Vai chutar Chutou Aí Viu Chutou No Léo Tocou maluco Jogada pela esquerda O 17 da luz Aqui é o Matheus Matheusinho Chegou o Léo Matheusinho Não com o Léo 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 E o Zagueirão Tira um tiro Lá atrás Viu lá o Breno Isso aí É o Breno Olha o Breno Fechou para o Léo Léo Viu lá pela esquerda Viu errado Antecipou Cortou o Levas Agora os manos Vinícius Adiantou demais É o Guilherme Isso aí Não perdeu Vai estar de novo Viu 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 Deu cânimo Léo Deu cânimo Viu 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 Bandeira dedurou. Bandeira dedurou a saída, a galera não gostou não, rapaz. E tá pertinho dele. 28 e 20, já acabou, hein. 3 e 20, além do tempo, vai terminar o jogo, 3 a 0, São Paulo. Recebe de novo lá o Micael, fez a fita, foi derrubado e termina. Termina o jogo no CT da Portuguesa, 3 a 0, São Paulo vence. O time da Liga na categoria sume 13. 3 a 0, São Paulo. Valeu, Mirandinha. Tá aqui sendo o jogador da Portuguesa? Hoje não deu, né? Hoje a Portuguesa tentou, mas não deu, né? Jogadorzinho não quer falar, não. Tava nervoso no campo, tá nervoso aqui e é só uma criança. Imagina quando for profissional, né, saudade? Falar aqui, jogador. Hoje não deu, né? Portuguesa, vai falar aqui com o São Paulo, que a Portuguesa quer falar. Não diga perto, não fala. Lucas. É, tá aqui o Lucas. Fala dessa vitória importante. Ah, importante, né? Agora ele tá bem caminhado pra classificar. E mais um passe progressivo. E agora é continuar trabalhando pra classificar em primeiro e buscar a vitória do campeonato. Era um resultado fácil hoje? Não, a gente sabia que isso era um jogo difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer o placar aí ao longo da partida. Valeu. Obrigada. Bom, leva esse cartão de tudo para os meninos lá, que a gente vai transitando. Esse Guilherme aqui é o número de número 3 do capitão do São Paulo, aqui, ó. Ô, Guilherme! Tá aqui, vamos falar com ele, o capitão do São Paulo. Espera, não errou uma, menino. É, não errou uma aqui atrás hoje, hein? Foi feliz nos lances e, além disso, o São Paulo venceu pelo placar de 3 a 0, né? O que o professor falou, era melhorar o primeiro tempo, consegui me melhorar e consegui me achar o gol trabalhando a bola, como eu te falei. Consegui me achar essas bolas enfiadas, falta, trabalhando muito bem e parabenizar o time pelo ótimo jogo. Você hoje está vestindo uma camisa importante do futebol brasileiro, que é do São Paulo. Faltando aí, mais ou menos, dois anos para você estar na escola de futebol, na faculdade de futebol, para ser um profissional. Como é que você está se sentindo aí, o que estão passando para você, qual é a orientação que o São Paulo dá para você, você hoje assumindo a camisa e a zaga e a faixa de capitão? Não, eles falam para ter tranquilidade, eles confiam muito em todos, trabalha. Eles não estão focados mais muito no trabalho da competição, estão mais focados em formar a gente, para a gente ser um grande profissional. E isso que eles querem ajudar a gente, não ganhar o campeonato, mas sim, eles querem ganhar, mas ajudando a gente a se formar para chegar até o profissional. E você falta dois anos para chegar, se formar, receber o diploma de jogador profissional. Sim, se Deus quiser eu vou estar lá em cima, jogando na categoria de base. Desejo boa sorte para você, espero que você consiga seus objetivos, o qual você está trabalhando muito, sofrendo muito, que a gente sabe que na base sofre muito, mas que você seja recompensado aí, sendo jogador profissional, representando bem o Brasil, com a camisa de qualquer time, qual que seja ela que você vista. Obrigado. De volta, de volta aí com o Sport Show, final de jogo, na categoria Sub-13, campeonato da Federação Polite Futebol, e na narração e na emoção do Paulo Sodati, você acompanhou dois gols aí do Tales e um gol do Gabriel, e a portuguesa perdeu pelo pra cá de 3 a 0, ou o São Paulo ganhou pelo pra cá de 3 a 0, assim como você queira. Mas de qualquer forma, você acompanha essa molecada boa de bola, aqui na rede NGT, televisão. Então, esses meninos que eu sempre falo aqui, né, que vai fazer alegria do futebol brasileiro, alegria do futebol mundial, você já vai acompanhando, identificando eles aqui no Sport Show, esses meninos, esses meninos bons de bola, que com eles, né, a gente acompanha muitos lances bonitos, muitos golaços aqui no Sport Show, e você já vai identificando cada um, para quando eles chegarem no profissional, que se Deus quiser, todos, vai chegar, é o sonho de todos esses garotos, a gente já, você já acompanha ele aqui na rede NGT, de televisão, e você vai acompanhar ele no seu time, time da portuguesa, São Paulo, e outro time qualquer no futebol brasileiro, ou se não, você vai acompanhar ele brilhando no futebol internacional, esses meninos bons de bola. Bom, nós vamos ficando por aqui, e a semana que vem, a gente trae-me de volta aqui no Sport Show, com mais, aqui na rede NGT, de televisão, com mais no Sport Show. Um grande abraço, e até lá, com essa molecada, boa de bola. Uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante mais importante, que emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol A gente tem que derrubar E uma partida de futebol